Esse meu amigo, ele não quer aparecer não. Ele não quer que o nome dele seja revelado. Mas é o cara que vai me fornecer um aparelhinho Kenwood. Aparelhinho levezinho. 0,020... quanto? 24. Menos 0,015. 0,011, né? 0.011. Aqui é 24, mas eu tenho que deduzir o 0,015 do que distorce essa coisa aqui. Então tá aí a distorção do homem. Bom, vamos voltar pra escala aqui. Vamos fazer uma sacanagem aqui. Com certeza vai aguentar numa boa. Vamos ver ali se a gente... Tem uma correção. Já caiu a esquerda. É, vai cair. Caiu a direita. Tá legal. Vamos ver varredura de frequência. Essa é uma varredura que vai de... Ele ficou rodando o celular. Vai de 25 a 20 kilociclos. Pra verificar a linearidade. Então coloco aqui ele mais ou menos em 15 volts. Aqui é mais ou menos no meio da escala. E você vai observar... Que ele não se mexe. Ele vai até a alta frequência e móvelzinho. Isso aqui é sombra. Erro de paralaxe, viu? As sombras vêm daqui, essa luz, ó. Tá certo. Tirar a sombrinha. Muito bem. Vamos ver música agora. Música. Música. Tá muito bom. Música.